Sem teu amor, nada disso valerá Tristeza ou dor, sei que isso vai passar Olho pra trás, uma sombra tenta me cercar Mas enche o céu, sinto que posso voar Os meus olhos querem ver o que eu não sei dizer Não consigo entender Já consigo te escutar, minha voz não quer calar Livre sou, o teu amor me encontrou Liberdou, meu coração de toda dor Sai do chão! Olho pra trás, uma sombra tenta me cercar Mas enche o céu, sinto que posso voar Os meus olhos querem ver o que eu não sei Não consigo entender Voltou, foi! Já consigo te escutar, minha voz não quer calar Se tiver gente parada, empurra, vai lá, vai! Os meus olhos querem ver o que eu não sei dizer Não consigo entender Preparados? Já consigo te escutar, minha voz não quer calar Depressão, minha voz não quer calar Minha voz, meu coração de toda dor Cê baixa, cê baixa! Ei, cê baixa! Todo mundo no chão Meu irmão, tudo que cê não pulou Sua vida inteira cê vai pular agora Baixa mais, baixa mais Preparados? Vamos lá Vem, vem, um, dois Um, dois, sai do chão O teu amor me encontrou Tem gente parada aqui ainda, vai lá O teu amor me encontrou Levanta a sua mão e canta assim, ó Libre sou Teu amor me encontrou Libertou Meu coração de toda dor Ai, ai, ai